Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Antônio Carlos, técnico em segurança do trabalho na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E aqui neste canal eu procuro sempre trazer segurança do trabalho direto ao ponto, de modo que você otimize seus estudos e traga mais resultado. E no vídeo de hoje eu trarei um resumo objetivo e direto sobre a NR35, que trata do trabalho em altura. Uma NR importantíssima, que é necessário um estudo direcionado, porque praticamente em todas as provas e concursos ela é cobrada. E o trabalho em altura, ele está presente em diversas áreas que a segurança do trabalho atua, como por exemplo, na construção civil, que é frequente essa atividade. Muito atenção aos detalhes, porque eu trarei os destaques com ilustrações para facilitar o seu aprendizado. Vamos ao vídeo, portanto. Ok? Portanto, iniciando aqui, o que vem a ser trabalho em altura é aquela atividade executada acima de 2 metros, do nível inferior, e além disso tem que ter o risco de queda, se a atividade executada acima de 2 metros do nível inferior e ao risco de queda se classifica como um trabalho em altura, segundo a NR35. Das competências do empregador, o que é que cabe a ele? Cabe a ele garantir a implementação das medidas de proteção estabelecidas nesta norma. Essa é uma obrigação do empregador implantar as medidas de proteção. Cabe a ele também assegurar a realização da AR, da análise de risco, quando possível, a emissão da permissão do trabalho. Então, ele vai assegurar a realização da AR e quando aplicar, eu vou emitir a PT. Cabe ao empregador também desenvolver procedimento operacional para as atividades rotineiras em trabalho em altura. Asegurar a realização de avaliação prévia tem que ser antes das condições de trabalho em altura, pelo estudo, planejamento e implementação de que? De ações e das medidas complementares de segurança aplicáveis. Cabe ao empregador também garantir aos trabalhadores informações e elas devem ser atualizadas sobre o que? Sobre os riscos e as medidas de controle. Ok? Então, prosseguindo. Cabe a ele também garantir que qualquer trabalho em altura só se inicie depois de que? Depois de adotadas as medidas de proteção definidas nesta norma. Asegurar a suspensão dos trabalhos em altura quando verificar situação ou condição de risco não prevista, cuja eliminação ou neutralização imediata não seja possível. Então, também é uma competência do empregador. Cabe a ele também assegurar que todo trabalho em altura seja realizado sob supervisão, cuja forma será definida pela análise de risco. É quem define a forma de acordo com as características da atividade. Ok? Agora, das competências dos trabalhadores. Cabe a eles cumprir as disposições legais e regulamentares sobre trabalho em altura, inclusive procedimentos expedidos pelo empregador. O empregador vai expedir procedimentos e cabe ao trabalhador cumprir esses procedimentos. Letra B. Colaborar com o empregador na implementação das disposições contidas nesta NR. Letra C. Zelar pela sua segurança. Então, zelar pela sua segurança é uma competência do empregador, do trabalhador e saúde de outras pessoas também. Ele tem que zelar pela segurança de outras pessoas que possam ser afetadas por ações ou omissões no trabalho. Ok? Agora, da capacitação e treinamento, tema muito importante da NR35. Atenção total a este tópico. Considera trabalhador capacitado. Então, quem é o capacitado para o trabalho em altura? É aquele que foi submetido e aprovado em treinamento. Esse treinamento deve ser teórico e prático. Então, o treinamento, além da parte de teoria, tem que ter prática, com carga horária mínima de 8 horas. Cujo conteúdo programático deve, no mínimo, incluir o quê? Esse conteúdo sobre a capacitação em trabalho em altura, ele deve incluir letra A. As normas e regulamentos aplicáveis ao trabalho em altura. A letra B. Deve incluir análise de risco e condições impeditivas. Letra C. Os riscos potenciais inerentes ao trabalho em altura e medidas de prevenção e controle. Deve incluir também essa capacitação. Sistemas, equipamentos e procedimentos de proteção coletiva. Também, equipamentos de proteção individual, EPI em altura, seleção, inspeção e conservação e limitação do uso. Obrigatório também ser incluído no treinamento. Letra F. Acidentes típicos em trabalho em altura, ou seja, na capacitação se vai discorrer sobre acidentes que geralmente acontecem no trabalho em altura. Letra G. Condutas e situações de emergência, incluindo noções de técnicas de resgato e primeiros socorros. Também tem que ser incluído nessa capacitação. Ok? Continuando, o treinamento periódico deve ser realizado bianual, ou seja, a cada dois anos. E ele deve, é uma obrigação, ter a carga mínima de quanto? De oito horas. Guarde essa informação. Conforme o conteúdo programático definido pelo empregador. No planejamento do trabalho devem ser adotadas de acordo com a seguinte hierarquia. Qual a hierarquia para esse planejamento? Primeiro, em primeiro lugar, devem ser adotadas medidas para evitar o trabalho em altura. Sempre que possível vai-se evitar o trabalho em altura. Segundo, então, o segundo passo é medidas que eliminem o risco de queda dos trabalhadores na impossibilidade de execução de trabalho de outra forma. Então, se tem que promover o trabalho em altura, deve eliminar ao máximo os riscos. Item 3, medidas que diminuam as consequências da queda quando o risco de queda não puder ser eliminado. Se não pode eliminar o risco, então tem que diminuir as consequências da queda. Por exemplo, uma tela de proteção. A análise de risco deve, além dos riscos inerentes ao trabalho em altura, considerar. O que é que a análise de risco deve considerar? O local em que os serviços são executados em seu entorno. O isolamento e sinalização no entorno da área. O estabelecimento de sistemas e pontos de queda e ancoragem. Importantíssimo, tem que ter um sistema e ponto de ancoragem, que é quem sustenta de fato aquele, por exemplo, aquele cabo de aço. As condições meteorológicas adversas têm que ser também consideradas na análise de risco. Também o risco de queda de materiais e ferramentas, isso é uma situação frequente, deve ser considerada na análise de risco. As condições impeditivas, bem como as situações de emergência e o planejamento de resgate e primeiros socorros, de forma a reduzir o tempo de suspensão inerte do trabalhador e também deve considerar a necessidade de sistema de comunicação. Isso é importante, tem que ter um sistema de comunicação eficiente. É obrigatório a utilização de sistema de proteção contra queda, sempre que não possa possível evitar o trabalho em altura. Ou seja, não foi possível evitar o trabalho em altura, tem que ter um sistema de proteção contra queda. Do clossário da NR35, que vem a ser um observador de energia, é um elemento cuja função é de limitar a força de impacto transmitida ao trabalhador pela dissipação de energia cinética. Fator de queda, esse item é muito cobrado. É a razão, é a diferença entre a distância em que o trabalhador percorreria na queda e o comprimento do equipamento para detê-lo. Digamos que o trabalhador está trabalhando nessa altura e aqui é o piso. Então, se essa distância aqui for de 4 metros, por exemplo, essa distância, estou me referindo a essa distância aqui, essa altura, for 4 metros e a corda, a corda que está segurando o trabalhador, digamos que aqui tem um trabalhador. Digamos que aqui tem um trabalhador. E a corda que está o segurando, ela tem 2 metros de altura, vai até aqui a metade. Então, aqui é a corda que está o segurando. Então, será o que? Será 4, digamos que aqui é 2 metros. 2 metros. Digamos que, então, qual será o fator de queda? 4 dividido por 2, que no caso aqui, o fator de queda será 2, ok? Exemplificando. Continuando. Ponto de ancoragem é um ponto destinado a suportar cargas de pessoas com a conexão de dispositivos de segurança, tais como cordas, cabo de aço, trava-quedas e talabates. O talabate é um dispositivo de conexão de um sistema de segurança, que ele pode ser regulável ou não, para sustentar, posicionar e ou limitar a movimentação do trabalhador. E trava-queda é um dispositivo de segurança para a proteção do usuário contra quedas em operações com a movimentação, seja ela vertical ou horizontal, quando conectada a um cinturão de segurança para a proteção contra quedas. Tá certo? Portanto, trouxe aqui uma parte do conteúdo da NR35. Se você quer ter acesso ao conteúdo completo, incluindo teoria mais questões comentadas, eu criei o Kit de Aprovação Segurança do Trabalho, que é o mais indicado para quem quer triplicar o seu aprendizado em segurança do trabalho. O link estará abaixo do vídeo, são mais de 150 videoaulas, teoria mais questões, clique agora no Kit de Aprovação Segurança do Trabalho. No mais, inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo. Caso tenha gostado, dê seu joinha. Até o nosso próximo vídeo e fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.